Olá meninas do canal, estamos aqui em São Paulo, viemos gravar vários achadinhos, vocês não sabem da maior, o maior achadinho que eu achei até agora no momento foi dessa loja de sandálias, temos sapatilhas, várias coisas, vamos lá mostrar para vocês. Então meninas, temos essa sandália que é de amarrar, temos na cor preta, azul, azul clara, branca, verde, R$19,99, tem na cor lavanda, vem de camurça, meninas a loja é muito, 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 com muitos achadinhos maravilhosos, estamos apaixonados. Temos esses muller, gente, olha agora no inverno, R$19,99 também, né, cada um mais lindo que o outro, tem preto, azul marinho, tem de oncinha, olha aí, é muito bonitinho, ó, tem esse aqui preto, tem esse verdinho, tem rosa, tem de verniz lá atrás o preto, tem esse outro aqui também, muito bonitinho, gente, qualquer um desses, R$19,99, é um super achadinho, não deixe de acompanhar, não deixe de dar um like e se inscrever no meu canal, nós estamos lá. Temos essas outras aqui, ó, super lindas, gente, tem laranja, tem lavanda, tem rosê, tem laranja, tem amarela, R$19,99, tem essa com glitter, essa de amarrar, R$19,99. Ó, temos essas outras, as teirinhas aqui, que é no valor de R$19,99 também. Gente, lembrando que aqui é atacado, tá, a partir de cinco peças sai no valor de R$19,99, e se for só uma unidade? R$30. R$30? Olha aqui embaixo, ó, nude, preta, rosa, R$19,99. R$19,99. Olha aqui a pretinha, que linda. Ai, queria levar todas. Olha a cinza também, muito bonitinha. Olha essa aqui. Temos sapatilha também, no valor de R$19,99. E temos essas aqui embaixo, no valor de R$19,99. Dá mesmo? Tchau. 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 Tchau.